Salve, salve galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje eu trago um vídeo pra vocês ensinando como melhorar a velocidade de download do seu console, tá? Isso serve também para PS4, PS5 e Xbox, né? Todos os consoles conectados à rede. Lembrando, gente, quem for chegando no canal, não se esqueça de deixar aquele joinha pra nos ajudar, tá? Isso é muito importante. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nossos conteúdos. Pessoal, você tem uma internet, se vocês têm uma internet acima de 100 MB e quer aproveitar o máximo possível dessa velocidade, primeiro fator, ative o modo DMZ no modem, tá? Coloque o seu console em modo DMZ. Segundo, é necessário ter um cabo de rede bom, CAT 5E ou CAT 6, tá? Pesquisem aí na internet sobre os cabos e vocês vão ver que vai estar atingindo a essa velocidade. Então vamos lá, não quero demorar com esse vídeo, tá? Vamos colocar aqui no nosso console. Bom, tá aqui, gente. Entrou aqui a parte, tá? Aqui eu já estou logado, tá? No meu modem da minha operadora, oi Fibra, tá? E aqui, gente, ó, tá em inglês, tá? Tá em inglês. Vocês podem ver, cada modem tem uma forma, ó, se eu quiser ativar pro espanhol, eu consigo botar ele em espanhol. Vamos dizer, em linguagem, tá? É simples, você vai vir aqui em Security, TMZ, End, ALG. No meu tá escrito isso. Vocês podem ver, TR069 é o meu modem, né? É a configuração de rede ali da One Connect. E aqui embaixo, ele vai vir desmarcado, tá? Não vai vir com essa marcação. Vocês vão apertar aqui, ó. Vocês podem ver que tem outros aparelhos conectados à minha rede, à minha TV, tá? Aqui, ó, tá vendo? Se não aparecer escrito Xbox, geralmente aparece Xbox. Acredito que o PS5 também vai aparecer. Vocês vão selecionar, tá? Aqui, e vai marcar Enable DMZ. E vai dar um Save. O que que acontece quando você coloca o seu console em DMZ ou PC? Ele vai dar prioridade à velocidade de download e upload para esse IP que está conectado, tá, gente? Ele vai dar prioridade para esse IP que está conectado aqui. E vamos lá fazer um teste após a gente colocar. E lembrando, gente, como que vocês podem descobrir o IP, caso vocês tenham de rede avançada, já vai aparecer o IP de vocês do console. Tá bom, gente? Vou voltar lá, tá? Salvou? É muito simples. Salvou o DMZ. Tá, salvo o DMZ. Vamos lá fazer um TEC na minha velocidade no TEC Mundo. Lembrando, gente, o cabo CAT 5e e CAT 6 é bom. É muito importante vocês terem. Vamos fazer só um teste para vocês verem e eu vou colocar um jogo para baixar. Para vocês verem o quanto de velocidade alcança ali a minha velocidade fazendo um download. Lembrando que a minha internet aqui é 1 GB de velocidade, tá, pessoal? É normal ter essa oscilação de velocidade ali nos testes. Até porque eu estou com outros aparelhos também conectados à minha rede. Tá vendo? Bateu 893.5, com a média ali de 534 por 9. O upload está bem abaixo, né? Era para bater 500, bateu menos. Ok, não tem problema. Isso aqui é só um teste, tá? E o teste de latência. Gente, download, upload. Vamos testar aqui agora em outro teste. Vai ser no speedtest. Tá? Bateu um pouco menos que no speedtest ali do teste de velocidade do Tecmundo, né? É, está dentro do padrão porque, na verdade, está abaixo do padrão porque eu estou utilizando bastante coisas aqui. Estou com o celular conectado, estou com o próprio notebook conectado, estou tudo conectado aqui. Vamos lá agora, gente, botar um jogo para baixar. Deixa eu escolher um aqui da assinatura. Vamos botar da EA. Lembrando, gente, que a parte do download de jogos, né? Depende muito também do servidor, aonde você vai baixar esse jogo, tá? Então, isso depende muito, tá bom? Vamos colocar aqui para ele fazer o download. Entrou na fila de download. Depende do teu console estar em DMZ. Depende também ali, bem conectado e com cabo de rede bom. Vou tirar aqui para vocês verem melhor. Vocês podem ver, ó, 500 MB de download, 590. Olha, ó, 515. Aí depende muito da sua velocidade também e também do servidor onde vocês estão baixando os jogos. Bom, eu estou baixando o jogo na Xbox, servidor da Xbox. E estou baixando o jogo da EA, tá? Fórmula 1 2023, tá bom? Bom, pessoal, espero que tenha ajudado aí, tá? Como vocês colocam o modem em DMZ. Lembrando, gente, para vocês chegarem até esta parte aqui em tempo, eu vou avisar vocês, tá? Vocês precisam colocar aqui em cima, ó, o IP do seu modem, tá, gente? Após conectar o IP do modem, ele vai pedir o login, que é o username, tá? Que está atrás do modem e a senha de login, ok? A senha de login. Não se esqueça, tá, gente? Que vocês têm que acharem o username lá atrás do modem, tá? Para conectar ali, para colocar o username direito. Antes, tem que ver o IP, tá tudo atrás do modem. Tanto IP, username e password. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Vocês não encontram no modem. Vocês veem configuração de rede no console.